Faz mais, Espírito, faz mais Se manifesta de uma maneira nova, Espírito Santo, nós queremos mais Nós queremos mais Minhas lâmpadas estão acentas Só estou esperando o pano dos teus braços E de seu ator Só vai ter que me voar e ir pra você Entrar Só vai ter que me voar e ir pra você Entrar Se você puder, levante as suas mãos e canta isso E de seu coloque Teus braços O que você puder, levante as suas mãos Você não pode, levante as suas mãos e canta isso Amém. Só estou esperado, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção agora. É só bater, é só bater, vou abrir a você. Lá, 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 só bater, vou abrir a você. Oh, irmão, pelo amor de Deus aí, vai, levanta a mão e canta. Eu já coloquei, estou só te esperado. Chama Ele pra dançar. Oh, manada. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vamos dançar. Lá, 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 lá. Grita isso. Grita isso. Oh, 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 oh. Amém. 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 Não fez a hora de te ver De me lançar em teus braços, Jesus Eu quero te ver Esse ambiente é propício para você levantar as suas mãos aí E começar a dizer para nada Jesus Vem Jesus, estamos te esperando Jesus Vamos igreja, vamos Eu coloquei as minhas vestes, estou só de espécie Oh véi, oh véi, oh véi Quem aqui vai morar no céu? Ele está preparando lugar para nós igreja Lá não haverá dores Lá não haverá tristeza Lá não vai ter depressão Sabe igreja? Está nítido, os nossos olhos estão vendo Deus está chacoalhando a noiva, a igreja, para o filho chegar Eu não sei se isso gera temor no seu coração Mas se gera, eu quero que você levante as suas mãos Eu quero dizer uma palavra Guarde no teu espírito em nome de Jesus Isso tudo que os nossos olhos estão vendo É Deus mexendo na igreja Porque Jesus não vai vir buscar uma menina Jesus vai vir buscar uma noiva Santificada Separada Aprovada a igreja Não vai ter mancha Não vai ter vulga Onde está a noiva do cordeiro Levanta a mão Tem fogo, tem fogo, tem fogão Tem fogo E já Eu não Meu noivo Esperado Eu abro Pode morar Levanta a sua mão Tem fogo Tem fogo Tem fogo E já Meu noivo Esperado Eu abro Grita isso Pode Rasga os céus De teste Rasga os céus Rasga o céu Rasga os céus E desce Desça pra ele Rasga os céus E desce Levanta as suas mãos E os céus Rasga os céus E desce O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade Tem alguém ali O Deus E odeia a iniquidade O descendente de Deus Ele ama a justiça E odeia a iniquidade O descendente de Deus Ele ama a justiça E que ruja E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Vamos igreja, levante as mãos aí E que ruja o leão E que ruja o leão Diante da majestade De Jesus Onde estão? Onde estão os filhos do leão Da tribo de Judão? Pra operar, viver, ouvir Se manifesta aí Onde estão os filhos Os filhos do leão E que ruja o leão E que ruja o leão Vamos igreja E que até a terra estremeça Diante da majestade E que ruja o leão E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade E o nome dele É Yeshua Hamashir Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz E que ruja o leão Jesus Vem saltando, vem saltando Vem saltando sobre os povos De Jerusalém Sou tua noiva paixão Te esperando para dançar Se você puder, abre os braços e grita Vem saltando sobre os povos De Jerusalém Sou tua noiva paixão Te esperando para dançar Como é o nome dEle? Jezua 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 Aleluia Aleluia Amém. Amém. Esqueça de tudo, de tudo, igreja, vamos. Amém. Amém. Canta, canta, canta. Amém. 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 Você tem força aí ainda pra gente gritar isso juntos? Então vamos, 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 vamos. Amém. Água. A força. E o poder. Aqui, igreja, ao rei, 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 vamos. Amém. 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 Tudo que você tem. Tudo, 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 tudo. Amém. 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 ES amém. Amém. Aleluia! Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus!